Otávio Leite ganha espaço na galeria histórica de ex-presidente da Comissão de Segurança da Câmara. O deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, avalia que presidir a Comissão de Segurança Pública em combate ao crime organizado da Câmara foi um dos maiores desafios de sua vida pública. No ano passado, o tucano conseguiu inserir o tema na pauta de debate da Câmara, promovendo discussões sobre fiscalização na extensa região fronteiriça do Brasil, investigação criminal, entre outros temas. Para ele, foi um desafio que valeu a pena. Esse compromisso com a questão da segurança, com a importância do tema, eu passo a ter como algo intrínseco aos assuntos que me são obrigatoriamente necessários de serem cuidados por mim. Segundo o líder do PSDB na Câmara, Antônio Embaçaí, da Bahia, Otávio Leite se destaca da bancada tucana pela competência. É uma atuação consistente, com conteúdo, com qualidade e muito focada nos interesses brasileiros. E aqui na Comissão de Segurança, ele pôde mais uma vez revelar todo o seu talento, o seu elevado espírito público. Otávio Leite presidiu a Comissão de Segurança Pública em 2013 e foi homenageado com a inclusão de sua fotografia na Galeria de Ex-Presidentes. Com reportagem desde Jean Moreno, de Brasília, Ana Maria Merria.